Boa noite, Igor. Que jogo tumultuado no final, né? Lamentavelmente. Mas as chances ainda de permanência continuam, principalmente depois do gol do empate, né? Eu até imaginava que dava pra virar o placar, né? Mas não aconteceu. Como é que você analisa esse jogo do começo ao fim pelas oportunidades, inclusive, que o CSA desperdiçou em toda partida? É, boa noite. Lamentável o que aconteceu, principalmente a final do jogo, né? A gente lamenta até porque nós que ficamos ali na beira do campo, nós tentamos ter um controle principalmente pra algo dessa maneira não vir a acontecer, né? Pra não desequilibrar principalmente também os atletas, pra que todos terminem basicamente lustros, pra não fugir do controle. Agora, trazendo pro jogo, eu acredito que não foi infinitamente melhor que o adversário, né? Nós estamos pecando as situações e elas estão sendo situações decorrentes pra nos penalizar. E o adversário, eu acredito que teve duas situações e fizeram os dois gols. Eu acredito que no segundo gol deles seria um ti de meta a nosso favor. E o pênalti, claro, que houve. E aí, infelizmente, hoje nós fomos prejudicados nessa questão. Mas os atletas fizeram um bom jogo, né? Dentro daquilo que a gente tinha combinado. Foi várias situações de gol, um pouquinho mais de tranquilidade, a gente poderia ter feito a melhor escolha pra poder finalizar. Igor, boa noite. Como é que você vê essa sequência agora do CSA? É uma sequência pesada, o último jogo dentro de casa. Mas você enxerga a potencial nessa equipe, como teve hoje, mostrou hoje, pra permanecer na Série C e conseguir bons resultados como você já conseguiu anteriormente? Nós estamos acreditando muito. Por quê? Por causa do nível de performance, né? Quando as coisas não acontecem em nível de performance e o resultado não vem, aí nos deixa muito preocupados. Não é que não estamos preocupados, nós estamos bastante preocupados e trabalhando muito. O que nós temos que entender é que ela vai ser definida até a fase final da competição, né? Nós chegamos numa situação delicada da competição, mais uma vez, por ter começado mal. E aí as situações de pressão por resultado, ela vai pressionando o atleta, vai pressionando o contexto geral. Nós erramos e estamos sendo penalizados quando a gente erra de sofrer gol. Mas nós estamos criando bastante oportunidade de gol, até oportunidade clara de definição pra poder ganhar os jogos. Hoje eu acredito que eles fizeram uma grande performance. Por mais que o adversário conseguiu finalizar uma bola no primeiro tempo e eles foram felizes e fizeram gol, e eu passei um pouco mais de tranquilidade no intervalo do jogo, pra quê? Pra que eles não se enervassem, principalmente pra cobrança da torcida, porque a torcida também tá aflita, né? Normal, o clube passando por uma situação como essa, né? O torcedor fica ansioso pra que as coisas aconteçam. Nós empatamos o jogo, criamos possibilidade numa bola conduzida pelo Foguinho. Ele deu um passe muito claro pro Vitor. O Vitor tentou achar pra dentro e o goleiro foi feliz na ação. Daqui a pouco o Vitor entrou numa diagonal de facão. Nós conseguimos fazer a movimentação, conseguimos finalizar fraco. Nós tivemos várias oportunidades claras. Uma bola de profundidade, a bola no chão. O Bias acredito que antecipou alguém que vinha de frente, chutou por cima. O Richard com duas oportunidades, com a terceira no segundo tempo, que a bola bateu na trave, acho que na trave de cima do gol. Nós fomos criando, fomos criando. É lógico que o atleta também vai se enervando. Quando o tempo vai passando, aí você cria uma desvantagem. Mas nós fomos vivos na competição. Igor, não é que não possa tomar o gol, né? Bola parada ou cruzamento na área. Isso não. Não é impossível de acontecer no futebol. Mas o CSA tem sido surpreendido de uma forma excedida, né? É constante isso, tomar o gol. Principalmente é dessa forma, né? Vocês têm treinado muito esse tipo de... Aliás, você deve estar cansado até das perguntas, né? São repetidas às vezes nos treinos que isso acontece? Além dos treinamentos, tem a correção de vídeo, tem a busca da melhora. Como eu falei antes, numa coletiva, nós temos um profissional que cuida dessa bola parada. Felizmente, nós estamos sendo penalizados e nós estamos sofrendo muito com isso. E diretamente ela está influenciando o resultado, né? Porque vai acontecendo consequência e o adversário também... Faltamos um pouco mais de imposição na área. Literalmente, bola parada em posição de espaço, em posição de salto, em posição de atacar bola. E nós estamos sofrendo. O que nos resta agora... Nós vamos lutar até o final. E nós sinalizamos que nós estamos mais do que nunca vivos. Porque você pega o adversário, todo jogo que termina o jogo, o adversário vem no nosso encontro e fala... Poxa, o time de vocês mostrou muita qualidade de jogo, criou muita situação. Infelizmente, as coisas estão fugindo do controle e nós estamos penalizados. Mais uma vez aconteceu isso, mas nós estamos olhando para frente. E nós temos que, já para recuperar esses atletas, já pensar no próximo jogo. Porque cada rodada vai diminuir a na margem e nós temos que contabilizar a vitória o quanto antes. O final do jogo acabou num tumulto, né? A princípio, o Lula agrediu um jogador do Náutico, mas depois começou aquele empurro-empurro entre as duas delegações. Delegação do Náutico e delegação Azulina. O que é que aconteceu? Alguém também foi agredido por parte da equipe do Náutico? Falando dos jogadores do CSA. Como foi esse bate-boca aí no meio dessa confusão toda? Não, não. Infelizmente, o fato foi bem grave, mas ele aconteceu por um ato irresponsável de quem estava fora do jogo. Os atletas não têm nada a ver com isso. O que houve foi tentando os atletas dentro do campo e principalmente os bancos tentar afastar todo mundo, tentar trazer o time do Náutico para dentro do campo, porque o torcedor foi inflamado pela situação e com certeza o torcedor é inflamado e ele tem sempre a ação de defender o seu próprio clube. Mas, graças a Deus, depois desse empurro-empurra, é lógico que alguém exagera, fica a flor da pele. O jogo foi a flor da pele para as duas equipes. O Náutico tinha as pretensões de resultado de vitória, eles estavam com a vantagem. Nós conseguimos empatar o jogo. Fica todo mundo à flor da pele. Mas os jogadores que estavam, o nosso banco e o banco do Náutico, foi muito responsável tentando tirar todo mundo para afastar desse tumulto todo. E, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave, mas a gente lamenta muito. Até uma colocação que foi feita pelo companheiro Igor, mas até posso fazer de outra forma, porque vocês vão ter que buscar trazer para Maceió praticamente uma garantia da permanência nesses dois jogos fora para poder fazer a última partida de forma mais tranquila aqui contra o Caxias. Nós vamos ter que fazer o próximo jogo como se fosse o último, como a gente está tratando dessa forma, porque nós temos que pensar agora contra o Tombense, continuar vivo na competição, continuar, se Deus nos abençoar com muita lucidez, fazer um grande jogo para contabilizar uma vitória. Depois, logo em seguida, tem a parecidência. Se é assim, nós pensamos no Caxias nessa última rodada. Nós temos que chegar vivo na última rodada. Deus queira que as coisas aconteçam antes, mas se não acontecer, nós temos que chegar vivo para, no mínimo, manter essa manutenção. Pode jogar da forma como jogou aqui, fora de casa? Porque, normalmente, a gente vê um time diferente, né? O espírito é outro, está jogando fora, o time é mais cauteloso, não é muito ousado. O CSA, quando tem essas oportunidades, né? Agrada o torcedor, agrada a todos, né? Apesar da perda de gols como, realmente, hoje existiu. Pode o CSA entrar com essa mesma gana nesses dois jogos, Igor? Acredito. E se falar no jogo contra o ferroviário, o primeiro tempo nosso foi bom, o segundo tempo foi um jogo muito igual de briga. Não teve jogo. Teve jogo de preocupação para não perder o jogo das duas partes. Agora, o jogo contra o Rembrandt foi diferente. Nós conseguimos, com o jogador a menos, com toda a dificuldade que teve, nós empatamos o jogo, a gente estava em desvantagem, e depois tivemos a oportunidade até de virar o jogo, e fomos penalizados praticamente no final do jogo. E contra o ferroviário foi uma situação como essa. E nós ganhamos dois jogos fora, foi contra a BC e contra a Confiança. Nós temos que fazer o que nós fizemos hoje, principalmente esse próximo jogo, contra a Tom Benz, fora de casa. Como é que é a sua semana de trabalho para o jogo do próximo final de semana? Começa já nessa segunda, né? Começamos amanhã. O que nos resta é trabalhar muito, porque só assim a gente vai conseguir esse objetivo de manutenção. Você não tem um leque, né? Tomou o terceiro, né? Pois é. Nós não temos agora de recuperar esses caras, ver quem o Buga hoje já foi substituído no intervalo do jogo, porque sentiu um problema. Com um tostão na coxa, né? Então ele tentou fazer um esforço para tentar voltar, não conseguiu. Então nós temos que ver como eles vão se apresentar amanhã para a gente já começar a contabilizar aquilo que nós vamos fazer para o próximo jogo.